E aí DJ GM, que é o Mandrake, Mandrake na vó Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho, eu de spring blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do pichote, ninguém tava na pista, cheirou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como o Aldean São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais Viver um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho, eu de spring blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do pichote, ninguém tava na pista, cheirou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como o Aldean São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento, que não volta mais